Música Os grandes lutas e o mar E as mulheres que são eternas As salvas doentes dos recolos Os salvas de estrelas Marocos de heróis e tradições Rio grande nosso amor Dos pratos que não tem fim O maior que eu seja estudante Caberá sempre dentro de mim Rio grande nosso amor Dos pratos que não tem fim O maior que eu seja estudante Caberá sempre dentro de mim Aplausos 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 Aplausos